Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso BH Todo Dia e esse é o último bloco, tá gente? Mas você vai continuar acompanhando a programação do canal Viver Brasil. Aliás, qualquer programa, o nosso e qualquer programa que você queira rever, todos os programas estão disponíveis no YouTube. Nós temos horários alternativos, temos o programa ao vivo, que é todo de segunda a sexta, às seis horas da tarde, e tem os horários alternativos e o YouTube também, para você rever qualquer dos nossos conteúdos do canal Viver Brasil. Todos os programas estão lá divididos, organizadamente, por blocos, para que você possa acompanhar bem a nossa programação. E logo depois do BH Todo Dia, você fica com o nosso querido Fernando Rocha, Saúde e Bem-Estar, e hoje vai falar sobre varizes, tá bom? Esse é um papo importante para todos e todas, né? Se acha muito, ah, mulher é preocupada. Não, os homens também devem se preocupar com varizes, todos nós, combinado? Esse é o nosso papo logo depois do BH Todo Dia com o Fernando Rocha e vários entrevistados no programa Saúde e Bem-Estar. E agora, maestro, eu volto para o meu trono, isso! Vamos sentar aqui junto com os nossos convidados. E eu queria o seguinte, a gente está falando muito do Clube da Esquina, dos 50 anos. Vamos mostrar as fotos, né, que são importantes, para a gente falar dessa questão da amizade. É uma galera também, hein, Rodrigo? Aquele negócio da porta aberta, casa aberta e vamos embora. Nós temos ali, ó, o Toninho Horta está ali, né? Toninho Horta, Nelson Ângelo, Novelli, Tavio Moura, Wagner Tiso. Wagner Tiso, nossa, é mesmo. Wagner Tiso sem barba. Bituca. É, Nivaldo Ornelas. Nivaldo Ornelas com a flauta. É. Isso. E Loborges está ali, aquele cabelo comprido ali? Não, é o Wagner Tiso. É o Wagner Tiso, né? Meu Deus, que ótimo isso. Muito legal. Muito legal. Aí, Lô, Beto e o Nelson Ângelo. Nelson Ângelo, isso mesmo. E o Lô e o Beto, né? Isso. Beto, aliás, muito bacana também, né? Uma outra figura muito importante. É. Lô, cabeludo, né? Ali devem estar no estúdio, provavelmente, né, Rodrigo? Isso. Uau, que calça, hein? Que calça. Olha lá, parece que é lá na Santa Tereza, ali. É, está com cara de ser Santa Tereza. Está de ser ali onde tem aquela placa, né? Isso. Bonita essa placa. Trio em ação ali, né? Isso. Lô, Beto. E tinha isso, né? O álbum Clube da Esquina teve uma base de amigos que participou, a Turma do Sonho Imaginário. Isso. Claro, né? Um núcleo bem maior, que não necessariamente estava ali nas gravações. Agora mais recente, né? Mas as fichas técnicas não se repetiam. O Beto tocava baixo, tinha hora, o Toninho em bateria, tinha essa coisa. Aquela mais recente, olha o Fernando, né? Ah, o grande Fernando, é. Um abraço aí, né, para a família Branche. E o Fernando Branche, figura importante. Essa é clássica, né? É, de repente. O político, o Juscelino como cheque ali. É Marcinho que está ali atrás? Marcinho e Duca. É. Duca é o girassol da cor do seu cabelo, né? Ah, é? A mulher do Marcinho. Ah, cara, que bacana. Um abraço para o Márcio Branche também. Fernando, Lô ali, novíssimo. É. E o Juscelino. Aí também os dois. Aí já deve ser uns anos 80, né? É, eu acho que o 90 foi casamento do Lô. Aham. No Hotel Fazenda Pedra do Sino, que o Mituka chegou com o John Anderson, do Yes. É mesmo? Aí nós, adolescentes, não acreditamos. A gente quase caiu lá. Que isso, cara? De repente, assim, né? Olha que ótimo. Isso é de Amantina, né? Aham. Muito bacana. Acho que é legal a gente falar também da Solange Borges, né? A Solange. É, porque fala-se muito dos homens, mas tem mulheres também. Tem a Solange, maravilhosa. Tem a Solange, tem a Laíde Costa na gravação do Lô. Clementina de Jesus, naquele primeiro também. É, e aí Solange, nossa, uma voz angelical. A Elisa era fã dela, assim, né? E que defendeu essa versão, que eu acho, assim, a mais santa teresense. Isso. A com mais cheiro de meio fio, que é a... Não, a gravação de Clube da Esquina 2 do álbum Via Láctea do Lô, que para mim é insuperável. Embora essa música, a gravação da Nana é maravilhosa, do Milton, né? Que é difícil eleger. Mas historicamente, para mim, essa com a Solange é imbatível. Que legal. E o Vento de Maio, que você falou. Nossa, é maravilhoso. Ela cantando o Vento de Maio também. Agora, Rodrigo, tem uma história de que ela que ensinou a Turma do Sepultura a afinar a guitarra? Tem essa lenda, viu? Aí tem que colocar um blog desses para verificar. É, era um livro do Barsinski sobre o Sepultura. Verificar essa notícia. Mas eu cresci ouvindo isso, que eles ensaiavam ao lado da casa dos meus avós. Eles ganharam guitarra, não sabiam tocar direito. É aquele jeito, né? Mais diferente. Tocar alto, não vou... Não tem problema. É, não, é. Eu não vou fazer porque as vezes não toquem alto. Não tem jeito. Mas pelo menos afinado. É. Aí ela ia lá. Aí virou... Essa história virou... Lenda urbana. Mas é muito boa. Acho ótimo. Muito legal, viu, Rodrigo? Muito bom. Gente, nós viajamos no tempo, mas nós estamos em 2022. Sim. Belo Horizonte, Brasil, mundo. Essa pandemia que ainda perdura. E a gente vê toda a nossa área da arte muito maltratada no Brasil nesse momento. Não é a primeira vez que isso acontece. Aline, nós vamos sair dessa? Que pergunta difícil. Eu acho que é possível. No momento, não acho. Mas acho que é possível e tem esperança. Porque esses grupos que estão sendo formados, né? É o Libertas, é o Ateliê Esquina da Arte, é o próprio Mané Caraújo com o marketing dele. Ótimo. As pessoas estão se juntando, né? É. E está sempre no meio, né? A crise faz isso também, gente. Está vendo essa nova geração agora dos Borges, quer dizer, professor na Federal, né? O historiador. Então, junta isso tudo, essa sensibilidade. O coletivo tem mais força, né? Ah, com certeza. Então, eu acredito que a gente sai sim. Não financeiramente. Porque artista, ele faz quando precisa de ganhar, se não para ganhar dinheiro. O objetivo não é esse, né? Ele faz porque ama. E porque precisa também, colocar para fora, né? Aí é que entra, né? Essa do coletivo dá uma força no Libertas, no Ateliê Esquina da Arte, os relacionamentos. Porque o Mané que tem uma projeção até internacional também, por isso que eu estou colocando ele aqui. Isso. E que hoje é um amigo antes de tudo, né? Então, assim, eu acho que essa interação em rede, né? A rede para pescar o peixe. Então, acho que dá para... É a luz do fim do túnel aí. É a forma de resistência no momento, né? Que toda classe artística tem para conseguir dar conta desse recado. E no momento difícil. Aline, vamos agora ao seguinte. Não só a classe artística, mas, por exemplo, a ciência, né? Os pesquisadores, a academia. E nós temos em Belo Horizonte duas universidades muito fortes, reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, que é a PUC e o FMG. Eu acho que também a gente vai ter que se unir aí, né, Bruno? E são lugares importantes porque são lugares que vão, dão vazão ao conhecimento, à ciência e à arte, né? A arte é a possibilidade, como eu falei, da gente se reinventar o tempo inteiro. E no caso de Belo Horizonte, é uma coisa muito, muito legal que está acontecendo em função do Clube da Esquina, da comemoração, é que sempre se fala que brasileiro não tem memória. E o ato da gente rememorar, recordar, recordar é trazer de volta ao coração. E o fato da gente trazer... São os shows, as exposições, os livros, os programas, né? Os programas, né? De rádio, televisão, a internet. Estão se falando de um disco que foi lançado há 50 anos. E isso, para um povo que supostamente não tem memória, é uma virada. Boa. E uma cidade nova como Belo Horizonte, né? Exatamente. Agora, é uma cidade que o Clube da Esquina mostrou para a gente lá nos anos 70, que é uma cidade cujos artistas estão de olho na rua, na esquina o tempo inteiro. Vão lembrar o FIT, o Festival Internacional de Teatro, o FAM, o Festival de Arte Negra. Vão pensar os coletivos, a Praia da Estação. O Carnaval de Belo Horizonte. O Carnaval de Belo Horizonte. A Próxima, o Jonga lançou um disco e a capa só é uma releitura da capa do Clube da Esquina de 72. Que maravilha! São artistas que estão ligados e estão se reencontrando no tempo. Exatamente. Então, isso mostra o quê? Nós não estamos sozinhos. Isso. Atualmente, o Rafael, coordenador do Grupo Liberto, Rafael Abreu, ele promoveu uma exposição na Lagoinha, é o Copo Lagoinha, e a Lagoinha é uma das, para mim, icônicas, o lugar da cidade mais icônico, desde sua fundação, pela própria ocupação, teve no Barreiro com o Mascararte, no viaduto, também essa iniciativa de, logo no meio da pandemia, tiveram a ideia, o Rafael, a equipe da coordenação, de fazer a gente, cada artista, pintar numa máscara, e levar, e aquilo foi itinerante, foi no viaduto, foi depois para o ponteio, e o Marcos Esteves, que é um dos colaboradores, amigos do Rafael, ele carregou essa exposição por vários lugares. Transformou a máscara em obra de arte. Rodrigo, vamos lá. E pegando um pouco do gancho do que você conversou com o Jay, no início, porque você falou da questão da MTV, do audiovisual, tem uma exposição que foi inaugurada agora, que está no Minas, Tênis, sobre o Clube da Esquina, sobre os 50 anos, com a curadoria do Marcinho Borges, do meu tio, que é o cara que fez as letras, sob inspiração de Maricota, da minha avó, que criou essa expressão. E a viagem dessa exposição é justamente o som. Ele falou, poxa, as fotos históricas estão aí no Google, na internet, e a gente quis que, e ele quis, que as pessoas viajassem justamente no que eles viajavam na época, no sentido auditivo ali, de entrar dentro das músicas. E ela foi concebida, essa exposição, pensando no disco de vinil, do lado lá, do dedo, de 12 músicas que tinham esse formato. E uma sequência dessas músicas. E aí não fotos da época, mas projeções malucas, viagens. A liberdade criativa para as pessoas realmente terem essa imersão ali auditiva. Rodrigo, ali tem arte, a gente falou da universidade, aí eu quero fazer esse gancho contigo. Você é professor no curso que tem no UniBH, que é um curso que trabalha com a gestão da carreira do músico. Como é que é isso aí em Belo Horizonte? A gente, falta esse profissional para fazer essa gestão da carreira do músico? Ou o próprio músico deve fazer? O que você pensa? Os tempos do músico romântico, do gênio incompreendido, que ficava trancado no quarto, criando, ou em Mar Azul, em Niterói, como foi o Clube da Esquina, esses tempos... Não dá mais, né? É, infelizmente, por um lado se foram. Por outro, o artista hoje tem mais domínio da tua obra e do teu negócio, assim, né? Pensando na obra de arte como um produto que vai gerar a subsistência e a sobrevivência de quem a faz. Então, a gente tem mais meios, embora ainda exista uma dominação algoritma, a gente sabe, né? Tem grandes companhias americanas por trás. É difícil ainda essa projeção, o jogo é outro. Mas, em compensação, o artista hoje precisa estar mais antenado ao seu próprio negócio, às formas de se comunicar, essa questão audiovisual, a questão do posicionamento. Essa turma nova está ligada, Rodrigo? Eu acredito que sim, bastante. Não está, né? Porque já vem de fábrica com essa questão tecnológica, né? E o Bruno lembrou da Praia e da Estação. Sim. Que é um movimento que é artístico, mas ele é político também. Os islãs são jovens, garotos, garotas, estão saindo das periferias e estão usando da palavra artística, da poesia, do som, para botar a boca no trombone. E tem consumo desse produto, né? A gente vê na internet, tem uma turma do funk de Belo Horizonte, inclusive, que está comendo pelas beiradas, literalmente. Sim, e o próprio movimento aqui do hip-hop que você pega e do rap, que são resistência, que são engajados com a política, com a cidade, que gritam pela juventude de hoje. Isso mesmo. Então a juventude se conecta a esse tipo de... E se organizam nas redes, né? E se identifica com aquilo. Quando o Djonga entoa aquelas letras incríveis e geniais dele, ele está falando ali por uma... Mas tem uma turma atrás, né? Pela juventude de BH hoje, que está por aí na cidade, nas nove regionais, entendeu? Quer queira ou não. E se identifica com aquele sonho. Então acho que tem muito isso. A arte, em primeiro lugar, como expressão, como uma forma de exorcizar nossos demônios no dia a dia, como crônica do cotidiano, né? E aí a juventude vai atrás disso. A arte hoje, e aí a gente percebe isso nas redes também, né? Esse maior engajamento com quem tem o que dizer mesmo, né? Com quem tem essa conexão com a realidade local. Isso. Com os anseios locais ou do próprio público, né? Então essa questão da representatividade é muito importante nas artes, sempre foi e continua sendo. Legal demais. Por isso é importante um canal local, né? É nosso. Que está na TV, mas a gente está também no YouTube, né? Está nas redes sociais. A gente não pode ficar somente na TV nesse momento, né? É. E aí tem que pensar nisso, assim, né? Nessa interação. Agora, vamos pensar o que Belo Horizonte precisa melhorar, o que a gente precisa crescer em termos de produção, de consumo, de arte, assim. O que a gente precisaria mais, hein, gente? Na opinião de vocês. Rodrigo. Talvez um grande desafio, inclusive pós-pandemia, né? Falando já da utopia, né? A gente nem sabe quando termina isso. Mas já era um desafio antes da pandemia, que é essa questão da circulação, né? Que agora está mais complicada. Uma vez conversando com o Lenine, ele falou sobre esse momento, né? Algo muito importante de nós artistas foi retirado, né? Sobretudo na música, que ele falava, olha, eu faço música para fazer disco e faço disco para fazer show, para celebrar o encontro da minha música com as pessoas. Então, quando você tira isso, né? Uma situação catastrófica dessa mundial, né? Retira isso, uma parte muito importante nossa é a arrancada. E aí a gente está repensando esse negócio. A gente fala, poxa, fico conversando com os alunos, falta a figura do book agent, né? Alguém que marca show. Mas olha só a dificuldade agora. É. Que você está de circular. A gente ouvindo o Jay, né? Isso. Vindo a Belo Horizonte, como ele falou, para regar esse público que ele tem aqui. Então, esses coletivos, as associações, eu acho que são o grande foco para a gente agora é como sobrevivência mesmo. E buscar, quando possível, também as pequenas casas, né? Eu acho que a gente pensa muito na carreira. Às vezes, tem aqueles sonhos de grandeza e é degrau por degrau. Você vai formando o seu público em casas menores. As casas de formação. Eu vi o Pena Schmidt falar sobre isso na história da música, inclusive brasileira. Você pega o próprio Circo Voador, uma função que aqui o Cabaré Mineiro teve. Teve. Que hoje, o bar do Museu Clube da Esquina, talvez, antes era Godofredo. E outros que a gente pode citar, né? Mas quando o Matriz... O Matriz, no JK. Então, você tem algumas casas de formação que são importantes para a carreira. Isso. Para você começar a formar o seu público, formar ali 50 pessoas que viram 100, que viram 1.000, que viram 2.000. Vanderlei fazia isso muito bem. É verdade. De pegar o próprio violão. Quanto que você tem aí de cachê? Beleza, eu vou comer o violão. É isso. E ela tocava para 100. No ano seguinte, tocava para 500. Se o cachê é maior, eu posso dar uma banda, né? Alguém me acompanhando. Então, é aquela máxima do artista aí, onde o povo está, né? E pensar nesses pequenos lugares que eu acho que daqui para frente, né? Não dá para pensar só... É tirar um pouco os sonhos de grandeza, mas pensar que você tem uma carreira longeva e você pode trabalhar bem nessas casas de formação. Sim. Bruno, vamos lá. Belo Horizonte. Olha, eu acho que nisso tudo, eu concordo com tudo que o Rodrigo está falando, eu acho que... E a questão da rede também que é importante, que é um circuito que precisa ser formado. Essa ideia do coletivo, que hoje em dia está muito atuante, também é uma marca de Belo Horizonte de tempos e tempos. a própria história do clube, né? E não só os clubes culturais, clubes esportivos, clubes literários, clubes, de um modo geral, associações, associativos. A gente é muito mais forte quando a gente se une e se reinventa. No caso da arte, dos artistas, tinha uma expressão que a gente usava muito na universidade, acho que tem gente que ainda usa, que é a coisa da indústria cultural, que você chegou a contar. Mas você tem uma... Eu acho que o artista, ele tem que acreditar que é o seguinte, a tal da indústria cultural, ela pega, replica. Quem é capaz de inventar e criar? E é só o artista. Então, ele sabendo, tendo a consciência desse lugar e se unindo aos demais, porque a arte, ela contamina. Então, é a música, é a poesia, as artes plásticas, a fotografia, o balé, o teatro, o cinema. Se essa galera toda se unir com essa firmeza de pensamento, nós somos quem cria. É um pouco isso, é meio caminho andado. Eu acho assim, eu sou esperançoso demais, otimista demais, mas acho que vale a pena o sonho, a outra velha máxima do sonho. Os sonhos não envelhecem, né? Se não envelhecem, a gente é jovem para sempre. E a importância do sonho e a importância do dia a dia, meu pai falava muito isso, né? Um dia de cada vez, né? Cara, de você ser um profissional da arte também. É, isso, né? Você não é um artista... Não, você é um profissional da arte, isso é muito legal, né? E seu pai soube lidar com isso muito bem, né? Soube, soube. Com essa ideia de tocar o cruner, né? Banda de baile, por exemplo, né? Ele foi muito importante na gênese desse movimento, porque foi o primeiro amigo de Milton, né? De Bituca, quando ele... Bituca chegou de Três Pontas. Foi um incentivador da arte do Milton. Quando todo mundo tocava Bossa Nova e Chega de Saudade, com a harmonia certinha ali, né? Inspirada no que o João Gilberto fazia, o Milton tocava do jeito dele. Isso. E ficava, poxa, eles foram no programa, não sei se de rádio ou TV à época, mas Milton Cabreiro, poxa, não estou tocando igual os caras, estou errado. O pai do meu pai não, o seu é o que eu... É, vai nessa. É o que é o diferente, é o que é o doido, é o que é o legal. Então, eu estava assistindo outro dia um documentário sobre a história do hip-hop nos Estados Unidos, né? E alguns historiadores concordam que um dos marcos é um DJ chamado Cool Herc, que ele promoviu umas festas, uns bailes no Bronx. Sim. Na época, com uma desigualdade tremenda, um bairro devastado, com as gangues. E eram os condomínios muito grandes, ele fazia no porão do condomínio umas festas, para 100, 500, tocando músicas da comunidade afro-americana, que não rolavam nas rádios. E começou a se formar um público, até chegar hoje em Jay-Z, enfim, são vários episódios, mas o ponto que eu queria chegar é da importância das figuras que são os formadores. Eles estão ali na origem dos movimentos, eles talvez não surfem financeiramente na onda, mas se não fossem esses pioneiros, na verdade, acho que a melhor expressão é essa, eles usam isso no documentário, as figuras dos pioneiros. Então, meu pai, o Marilton, ele é um pioneiro dessa história. Balona, Célio Balona, Pacífico Mascarenhas e outros, e outras, né? Que fizeram uma história bonita na música aqui. Beleza, muito bom. Gente, nós estamos chegando ao final, né? Rodrigo vai fazer mais uma, e eu queria agradecer. Aline, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, e mais um dia feliz, né? Isso. Na minha vida e na nossa. Na nossa, com certeza. Tá bom? Bruno, obrigado pela presença. O livro de venda nova está vendendo, né? Inventa um pouco aí, né? Isso. Editora Conceito, né? Do Zé Eduardo, nas melhores livrarias. E vamos embora, estamos por aí. Obrigado, viu? Rodrigo, tem show por agora aí, né? Tem show amanhã, sexta-feira, no Bar do Museu Clube da Esquina. Amanhã, quinta, quarta. Desculpa, daqui a dois dias. Isso, sexta-feira. Depois de amanhã, sexta-feira. Sexta-feira, tá. No Bar do Museu Clube da Esquina, em Santa Tereza, Divinópolis 738, pertinho do clube da esquina mesmo. Muito bom. Eu e o Young Eds, a gente toca a cada 15 dias lá nas sextas. Combinado. Obrigado. Obrigado, viu, Rodrigo? Muito obrigado. Fica à vontade, o que a gente vai ouvir? Bom, falando então das novas safras, vou fazer uma música nova, que dá nome ao meu segundo disco, Assim Que a Vida Quiser. Uma parceria minha com o Murilo Antunes, que é autor de Nascente, de alguns clássicos do clube, e tem algumas curiosidades legais, assim, né? Jorge Continentino fez o arranjo, que é do Rio de Janeiro, morou em Nova Iorque, e convidou um amigo dele, tecladista nova-iorquino, que é o Jason Lindner, que tocou com o David Bowie, no Black Star. Uau! Então ele faz os teclados dessa música que tá aí nas plataformas. Muito bom. Assim que a vida quiser. E com essa a gente vai despedindo. Beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. BH Todo Dia fica por aqui com Rodrigo Borges. Valeu. Ando de madrugada, sozinho na contramão, mas nada importa agora, senão o meu coração. Céu, onda, luz, andarilho a buscar, a chave secreta do amor. Defeitos demais, mas sendo capaz de só simplesmente amar. Anjo da madrugada, no meio da confusão. Me prometeu carinho, mas eu só lhe disse não. Céu, onda, luz, andarilho a buscar, a chave secreta do amor. Céu furta-cor, armadilha do amor, que já não me deixa feliz. Caminhos demais pra gente seguir. Portal do bem a se abrir é. Na roda gigante do tempo eu vou...